Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Deunhas Cascavel para mostrar e falar sobre o Spa de Pés. Vale a pena você ficar atento a essa matéria porque é um processo super interessante para você relaxar e deixar o seu pé em dia com a Deunhas aqui em Cascavel. Depois nós temos Maria Chica Acessórios com a coleção atual de Camila Klein, o inverno 2016, todinho já está na promoção, uma promoção super interessante. Tudo que você comprar, o valor total reverte em presente para você. Daqui a pouco a gente mostra e fala melhor sobre isso. H. Olhos Prime também participando do programa. Nós conversamos com o Dr. Clodomir e ele fala um pouquinho de um tratamento especial, uma continuação do que nós conversamos com o Cássio há alguns dias atrás. Vale a pena você ficar atenta a essa matéria de H. Olhos Prime. Rafa Carvalho, de Divanei Cabeleireiros, também participando do programa para passar dicas especiais aí para você ficar mais bonito e mais interessante aí nessa estação. Depois, Lucinha Silveira com as últimas novidades do ateliê. Ela acabou de receber uma coleção maravilhosa de vestidos de noite, peças de festa super diferentes, bordadas, longas, com um caimento perfeito. Vale a pena você conferir esse nosso editorial daqui a pouco no programa. Eviva Bertolini também participando do programa. Nós conversamos com a arquiteta Ana Moreno, da Casa de Três, e ela mostra um pouquinho como ficou o escritório deles, que eles montaram com os produtos de Eviva. E o que encerra o nosso programa é esse vestido que você está vendo, que é Bottega e Vianeta. Maravilhoso! Um vestido super jovem, moderno, atual, enfim, uma marca internacional das mais badaladas. Esse é o verão 2016. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com The Unhas Cascavel.